Olá pessoal no vídeo de hoje vamos ver qual é o projeto do Brasil que realmente vai revolucionar a América do Sul será que você sabe desse projeto se você sabe deste projeto comente aqui embaixo me diga qual é o nome deste projeto porque eu tô bem ansioso para poder conhecer este projeto beleza e então é isso se você gosta desse vídeo deixe aqui embaixo deixe seu like se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes redes sociais estarão aqui na descrição que não sei que lá no insta começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões e aferir pessoal que o link do vídeo original estará aqui na descrição vai lá veja e se puder diga que veio por mim eu serei meramente grato se assim eu fizer beleza e então é isso vamos ver o vídeo pessoal e cada vez que o vídeo tiver a passar eu irei dar minhas ideias e opiniões para ver o vídeo pessoal Brasil o maior país e mais rico da América Latina que faz fronteira com o oceano Atlântico algo que permite grandes benefícios como a facilidade na exportação de produtos para a América do Norte África e Europa onde estão localizados seus principais compradores há anos como Estados Unidos Holanda e Espanha porém em duas décadas a China se tornou o maior importador dos produtos brasileiros comprando 90 milhões de dólares somente em 2022 e além dela países como Coreia do Sul Singapura e Japão também são grandes compradores do Brasil e eles têm algo em comum estão localizados no Oriente ou seja tem forte presença no Oceano Pacífico assim para levar produtos a China as navegações devem passar por debaixo da África até o outro lado do mundo pois essa é a atual rota mais eficiente para se ter uma ideia o navio que sai do porto de Santos demora 21 dias para chegar no porto de Rotterdam na Holanda já para a China demora 44 dias mais que o dobro por isso existe um plano do Brasil para enfim acessar o Oceano Pacífico e diminuir em mais da metade a demora nas exportações para o Oriente permitindo que o país e o restante da América do Sul exportem muito mais esta é a rota bioceânica um megaprojeto de dois mil trezentos e noventa e seis quilômetros que está sendo executado e está muito perto de ser concluído ligando o porto de Santos passando por Paraguai e Argentina até o porto de Antofagasta no Chile Neste vídeo você verá os detalhes desta obra Aqui é a América do Norte em que os países têm acesso direto aos dois oceanos facilitando a mobilidade para os dois hemisférios mais abaixo na América Central a mesma coisa sem contar que no subcontinente está localizado o canal do Panamá uma das principais rotas comerciais do mundo já na América do Sul somente a Colômbia tem acesso aos dois oceanos enquanto o restante só pode acessar um algo que gera um gargalo nas exportações não atingindo todo o potencial que eles têm o Brasil por exemplo exportou em dois mil e vinte e dois trezentos e trinta e quatro bilhões de dólares com cerca de noventa por cento sendo pelo oceano Atlântico esse valor poderia ser bem maior se tivéssemos mais próximos dos nossos maiores exportadores para exemplificar consideremos a Austrália como um significativo concorrente brasileiro no agronegócio especialmente na carne apesar de ter vinte e três milhões de cabeças de gado contra os duzentos e cinquenta milhões do Brasil a Austrália exporta quantidades similares mesmo com preços mais altos graças a sua estratégica localização geográfica na Oceania próxima a Ásia e ao mar do sul da China uma rota comercial crucial essa proximidade facilita o acesso da Austrália aos principais parceiros comerciais asiáticos os mesmos do Brasil enquanto isso as importações brasileiras também enfrentam desafios com quarenta por cento provenientes da Ásia onde a mão de obra é mais barata porém o transporte da Ásia até a América do Sul leva a mais de quarenta dias elevando os custos é aí que chega a rota bioceânica um mega projeto para conectar Brasil Paraguai Argentina e Chile seu plano possui duas fases a primeira para o Porto de Santos até a rota que ligará o Paraguai e a segunda liga os outros três países sul-americanos vamos iniciar pela rota que começa no Oceano Atlântico partindo do Porto de Santos em seguida atravessa São Paulo estende-se até o estado de Mato Grosso do Sul alcançando a cidade de Campo Grande posteriormente prossegue até o Porto Murtinho ainda dentro do território brasileiro a rota continua no Paraguai passando por Carmelo Peralta e depois ou por Mariscal e Poso Rondo adentrando na Argentina daí segue até Juju e finalmente entra no Chile concluindo seu percurso no Porto de Autofagasta totalizando dois mil trezentos e noventa e seis quilômetros o financiamento para o projeto virá de diversas nações contando com o apoio do Fundo Financeiro da Bacia do Prata da Corporação Andina de Fomento do Banco Interamericano de Desenvolvimento além dos governos do Paraguai e do Brasil mas vale ressaltar que o quadro de financiadores ainda não está plenamente configurado com a finalização da obra o tempo de transporte de mercadorias entre o Brasil Paraguai e Argentina tanto em termos de importações quanto de exportações para o mercado asiático será reduzido em aproximadamente dezessete dias diminuindo consideravelmente em relação ao percurso anterior no qual os navios percorriam cerca de oito mil quilômetros comparado a essa distância a rota bioceânica com seus dois mil trezentos e noventa e seis quilômetros resultará em um tempo de viagem consideravelmente menor além disso a rota bioceânica não apenas impulsionará o comércio mas também o turismo pois percorrerá diversos biomas incluindo o Pantanal mas é assim pessoal tipo será que na construção dessa rota bioceânica eu já fiz um vídeo é falando sobre um pouco mas esta rota bioceânica uma rota extremamente boa né e vai facilitar vários países por esta razão e o Brasil tem a capacidade de revolucionar toda América do Sul é eu acho que quando o Brasil dar um pé para frente eu acho que outros países também vão crescer exponencialmente talvez a compaixão que o Brasil tem tempo olha eu vou fazendo isto para nós para mim e vocês também vão crescendo exponencialmente então isso é muito bom eu não sei se você também está de acordo com a minha opinião né é que realmente o Brasil vai revolucionar a América do Sul toda América do Sul vai crescer por causa do que Brasil então Brasil por essa razão que Brasil tem uma potência que por essa razão que Brasil é uma potência dependente assim como independente para perceber Brasil é um dos melhores países e atualmente é considerado o nono país mais rico del mundo galera então isso é muito bom muito positivo saber que existe essa legalidade no Brasil e além disso também uma das coisas que eu gostei demais é reduzir de 44 dias para 17 dias vocês estão a ver isso por isso que está competir com a nossa concorrente Austrália tipo eu sou brasileiro já né mas beleza não sou brasileiro só apenas um modo de falar né então é basicamente nesta vertente pessoal tipo não sei se vocês estão a perceber né tipo o que o vídeo tá trazer esta essas rotas né pessoal é muito legal ter esse conhecimento eu tenho esse conhecimento comente aqui também se é pela primeira vez que você tá sabendo se tá ouvindo né pessoal então isso vamos continuar a ver o vídeo o cerrado do Brasil é a região da Mata Atlântica na região de Santos adentrando no Paraguai depois passando pela cordilheira dos Andes na Argentina e pelo deserto do Uau 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 No total, ela possuirá 1.294 metros de extensão, com 630 metros de trecho estalhado. Já do lado do Paraguai, o país é o que precisa de um maior volume de obras, pois em alguns trechos terá que fazer rodovias do zero. O primeiro trecho, com 277 quilômetros de extensão, que foi inaugurado dia 25 de fevereiro de 2022, custando 443 milhões de dólares para o governo paraguaio por toda a complexidade da obra devido ao solo e ao relevo. Continuando no Paraguai, apesar de já ter um trecho asfaltado, ele é pequeno, que conecta a outra parte por asfaltar de 225 quilômetros e terá investimentos de 354,2 milhões de dólares e começou a ser feita neste ano de 2023. Depois, o Rondo, no Paraguai, até Tartagal, na Argentina, também falta asfaltar. Mas as previsões não são otimistas do mesmo jeito pela situação econômica dos argentinos, enquanto o restante, até o Chile, está pronto. O projeto beneficia o Brasil e os três outros países sul-americanos, promovendo melhores relações bilaterais. Notavelmente, o estado mais afavorecido é Mato Grosso do Sul, que se tornará a porta de entrada para esses países, facilitando o escoamento da produção agropecuária, principalmente para a Argentina, Chile e China. O Brasil, por exemplo, já recebeu financiamento para a construção de novas rodovias, aumentando suas oportunidades de exportação. O Paraguai, atualmente dependente do Rio Paraná para exportação, terá uma alternativa muito mais viável. A Argentina, como parceira comercial importante da China, encontra motivos semelhantes aos do Brasil. O Chile, por sua vez, terá acesso ao Oceano Atlântico, ampliando suas oportunidades comerciais. É importante notar que a maior parte das exportações brasileiras para outros países sul-americanos é feita por terra. E a rota bioceânica se torna crucial, visto que atualmente não há uma ligação tão direta entre esses países. O desenvolvimento positivo da economia regional é enfatizado pelo chanceler brasileiro, destacando a facilitação do acesso a mercadorias e serviços, além de impulsionar o turismo local. Em 2021, Mato Grosso arrecadou cerca de 86 milhões apenas com turismo, e a expectativa é de aumento com a nova estrada. Contudo, a resistência de alguns grupos ambientais e sociais argumentam que a construção da ponte rodoviária entre Brasil e Paraguai, parte dos planos da rota, prejudicaria a economia de Porto Murtinho, onde 80% da população de 15 mil habitantes depende do turismo de pesca. Além disso, a ponte aumentaria a poluição no rio, essencial para a economia local. Pesquisadores alertam para possíveis impactos sociais negativos, como exploração, violência urbana e precarização do saneamento básico. Outra preocupação é o impacto na fauna local, com animais silvestres tendo seus habitats prejudicados. Na região do Mato Grosso do Sul, o contato entre humanos e animais silvestres já é comum, resultando em atropelamentos e capturas pela polícia ambiental. Com a construção da rota bioceânica, esses números podem aumentar. Apesar das preocupações ambientais e sociais, o Brasil enfrenta perdas financeiras significativas devido ao transporte de grãos e soja, incluindo gastos com diesel e atrasos na locomoção, especialmente no comércio com países asiáticos. Os benefícios econômicos da rota bioceânica superam os potenciais malefícios ecológicos para as comunidades locais. Mas e você, o que acha desta mega obra? Comente! Este é o Urbana! Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior. E aí pessoal, tipo, eu quero comentar sobre este projeto que literalmente vai revolucionar a América do Sul. Uma parte é boa, porque vocês sabem, onde há sempre vantagem há uma desvantagem. Então, é basicamente isto e também uma das partes que me deixou um pouco mais triste é sobre a biodiversidade ser impactada e alguns animais podem sofrer de algo muito triste e muito constrangedor. Apesar de que vai haver, neste caso, um comércio bom entre a China e o Brasil. Além disso, também vai acabar por afetar uma parte, neste caso, Argentina, Paraguai. Isto também é muito positivo. E indo também para a parte da Argentina, eles não estão em condições de construir suas rodovias por causa de questões financeiras. Então, isso é muito negativo também pela parte da Argentina, porque pode também acabar por não ganhar alguma fatia do bolo por causa da razão de não ter grana, dinheiro para construir as rodovias. Então, isso é muito triste e uma parte também é um pouco constrangedora e pode desfacilitar para que não possa houver esta revolução na América do Sul. Mas eu creio que vai haver, porque no começo do vídeo ele disse que não sabemos quais são as empresas dispostas a apostar neste projeto. E eu creio que a China é um dos países que está bem disposto a apostar neste projeto. Por que a China está disposta? Porque a China quer manter uma relação comercial entre Brasil, Paraguai, Argentina e vários outros países da América do Sul. Algo que é literalmente bom e muito positivo. Por esta razão que o Brasil quer revolucionar a América do Sul. Qual é o teu comentário? O que você tem a dizer sobre este assunto? Deixe aqui embaixo. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no meu canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais está aqui na descrição. Quero me seguir lá no Insta, comece a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões. E ressalta pessoal que o link do vídeo original está aqui na descrição. Vai lá, veja e se puder diga que veio por mim, que eu serei meramente claro se eu fizer. Por hoje é tudo. Até numa próxima oportunidade. Tchau.